Esse ano começou as obras lá na 7 de setembro, já foi feita a iluminação, então ficou muito bom o serviço, parabéns prefeito, parabéns equipe. A parte de drenagem de água, está sendo feito um trabalho surreal, muito bom mesmo, nós estamos acompanhando, o vereador Daniel e eu sempre estamos no local, acompanhando um trabalho de excelência, então gostaria de parabenizar também a equipe da engenharia, que fez o projeto lá, e agora falta a ciclovia para dar uma segurança maior para os moradores ali do Linaleus e Parque das Nações e para quem transita naquele pedaço. Então, nós sabemos também que o prefeito, parece que ele já conseguiu a verba para fazer a ciclovia, então nós gostaríamos de saber, fizemos algumas perguntinhas, se já existe o projeto da ciclovia, já que parece que essa verba já está para vir, se já existe um projeto e qual o perímetro que ela vai atingir ali. Porque o pedido da população é que chegue, pelo menos, até a beira do asfalto para dar uma segurança para os moradores do Linaleus. Então, a gente quer saber se existe já o projeto, se sim, nós pedimos para que ele libere esse projeto para nós vereadores estudarmos junto à população, porque, na verdade, eu acho que a população tem que opinar também nesse projeto. Qual o valor do orçamento da construção da ciclovia, que ele possa disponibilizar também o quanto vai ser gasto nessa ciclovia, e qual o prazo previsto para início e término da obra. O ano passado, a gente juntou um abaixo-assinado da população também, pedindo essa ciclovia, então vai ser muito bem-vinda, se caso realmente o prefeito conseguir essa verba para fazer essa ciclovia. hoje o pessoal anda no meio do trânsito lá, então a gente sabe que é, em média, duas mil famílias que andam naquela Sete de Setembro todo dia, então essa ciclovia vai ser muito bem-vinda.